E olha gente, mais uma denúncia anônima suliou a polícia na prisão de uma pessoa suspeita de tráfico de drogas. A informação dava conta de que era no local onde o denunciado morava que acontecia a comercialização dos entorpecentes. Detalhes na tela do Alerta. O nome da foto é Jocieldo Alves Costa da Silva. Esse rapaz é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região do condomínio residencial Maria Tomásia, que fica aqui no Janguru Sul. E esse material que você vê nas imagens era utilizado por ele. Pelo menos 140 pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro que somou mais de quase 700 reais, 690 reais para ser mais preciso. A equipe Força Tática Bravo do 16º Batalhão recebeu a informação de que ele estava fazendo o tráfico de entorpecentes na rua Janete Clare, que fica lá mesmo, no Maria Tomásia. A composição foi para o local e de longe ele avistou a polícia e começou a correr. Durante a fuga deixou cair uma sacola que tinha o dinheiro e as drogas. A polícia juntou a sacola e continuou a incursão. Ele entrou numa residência e tentou pular o muro, mas foi capturado por equipes da Força Tática, da Polícia Militar e trazido aqui para o 30º Distrito Policial. No mundo do crime, o Jocieldo é conhecido como Bola e é uma das figuras temidas lá daquela área. Houve até uma tentativa de chacina recentemente, onde seis pessoas saíram baleadas e uma morreu. E as investigações apontam a participação dele nesse crime. Muito provavelmente ele deve responder por isso também. Mas como ainda não consta no sistema o mandado de prisão por esse caso, Ele foi preso mesmo pelo tráfico de entorpecentes, trazido aqui para o 30º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante delito. Daqui ele seguiu para a delegacia de capturas e deve passar por uma audiência de custódia que a gente ainda não sabe quando deve acontecer. Repararam no detalhe, 140 pinos de cocaína. Ele não vendia crack nem maconha, só cocaína. R$ 690,00, resultado da venda da droga realizada nos últimos minutos antes da prisão. O equipe de patrulhamento da Força Tática do 16º Batalhão, a Força Tática Bravo, tomou conhecimento dessa situação de tráfico de entorpecentes, foi para o local e conseguiu, depois de confirmar as denúncias, conseguiu chegar até o Bola, que foi capturado com essa droga e com esse dinheiro. Agora é com a própria justiça.